quem é a Nath e como começou toda essa brincadeira aí, desse espetáculo que a gente vê hoje nas arenas aí de comunicação. Bom, né, eu comecei na TV, estudei teatro, aí depois fui pra TV, queria fazer novela da Globo, queria fazer tipo Passione, sabe, tipo a mocinha, mas nunca passei um teste de novela. Eu falei, mano, quer saber, acho que eu vou ser repórter mesmo e quem sabe, sendo repórter e apresentador, eu consiga, tipo, fazer novela algum dia. O fato é que eu amei ser repórter e apresentadora, eu falei, mano, acho que é melhor ser eu mesma mesmo, acho que eu vou, me saio melhor do que na novela, enfim. E acabei mudando um pouco, assim, os meus sonhos, né, o planejamento e comecei a me descobrir nessa área e aí o crossfit caiu, assim, na minha vida durante, né, essa época de TV, eu tava numa transição da Globo do Interior, que a TV tem, pro CQC na Band, e eu simplesmente morava em Sorocaba e eu tava vindo pra São Paulo, né. E eu queria um lugar pra treinar, né, tipo, fazer parceria. E aí eu consegui uma parceria na CrossFit 79, na época, que é do Carlos Klein, e pra gente fazer uma permuta ali, então eu comecei a desbravando já a parceria ali, foram meus primeiros parceiros da vida, minha primeira permuta, assim, tipo, nesse ramo de influenciador e tudo mais, e começou. E aí o crossfit era muito bom, porque, meu, eu tinha uma rotina de gravação, só que quando eu treinava eu meio que, sabe, eu esquecia tudo, assim, de treta. Até hoje, óbvio, que hoje eu já sei, né, o porquê, a endorfina, tudo que o esporte libera de sentimentos bons e etc, que combatia a minha ansiedade, a minha hiperatividade, né, até por conta da televisão. Então acho que o CrossFit, ele veio mesmo como pra tratar, assim, um pouco minha cabeça, assim, me ajudar a conseguir estar um pouco mais estável, um pouco mais centrada pra fazer as outras coisas, né, que seria o meu trampo na TV. Então, e aí, disso surgiu a parte da comunicação. E a narração no CrossFit começou como? Porque você não começou no CrossFit narrando, você começou como uma praticante. Comecei como scale, né? E continua. E ainda permanece. Exato. Então, assim, meu, você tem o seu objetivo, seu scale, fica nele, porque é muito bom. Você sai dele, né? Gente, ser atleta é chato. Olha os dois. Não tem estresse, né? Ainda que é scale, não é? Tem cara. Rafa tem cara de scale. Você é atleta, não, né? Eu conto pra ela que você já treinou e ganhou do Guimarães, ou a gente, essa história já é passada, a gente não precisa repetir isso aqui. Não, tem uma vitória do Guimarães, né? Ele já ganhou do Guimarães. Quando o Guimarães tinha 12 anos. É. Exatamente. Nessa época. Não queria ser tão arredia logo no primeiro, né? Eu já competi o Wicked Wars que você narrou. Me empulha! E detalhes, e não pode, eu tenho foto. Cala a boca. E não pode, o MX, misto. Mentira. CrossFit e Volk. Uh, olha que calma. E eu comecei narrando esse campeonato, inclusive. Foi o Wicked. Foi o seu primeiro. Que, na verdade, tinha um outro nome na época que o Carlão lançou o evento. E aí, eu comecei fazendo. Ele falou, ah, Nath, tá vendo essa mina? Era a Kiki Dixon, né? Que, tipo, é apresentadora dos games. Sim, sim. Ele falou assim, mano, o que você acha de fazer uma competição? Aí você faz, tipo, o que a Kiki faz. Eu faço o que o Dave Castro faz e a gente vai. Eu falei, mano, sei lá, vamos aí, né? E fui. Eu era apresentadora, tipo, de TV pra câmera. Mas falar em público com uma multidão eu nunca fiz. Nunca tinha feito. E óbvio que, mano... É diferente. Nossa, dá um, né? Então, eu fiquei nessa primeira, nesse primeiro momento. Foi, tipo, um momento meio... Eu, tá, e aí? E como eu gostava já muito de CrossFit e tudo mais. E de contar a repetição, de ter esse hiperfoco, né? De ver, tipo, e foi indo, assim. Mas foi meio assustador no começo. Até eu fui pegando prática. Ah, tá, galera, sei lá. Eu vou bem porque eu sou eu mesma e eu gosto de fazer isso. Tipo, tem coisas que são espontâneas minhas, assim. Sim. Com a plateia. Eu gosto de plateia. Eu gosto do povo, assim, sabe? De lidar com... Também com os bastidores ali quando vai ter um intervalo. Ali a zoeira. E aí? Então, aí isso vai desenrolando. Não, o que é impressionante é a velocidade de pensamento, né? Não. É, o psiquiatra fala a mesma coisa. É impressionante, é muito rápido. Você olha... Só me zoou desde a hora que chegou. Não dá um segundo, caso. Ela já arrumou uma zoeira e já... É muito rápido. Impressionante. É, por conta da minha hiperatividade mental. É uma loucura que dá a sua cabeça, né? Deve ser uma doideira. É, são vários pensamentos. Mas também, apesar de tudo, eu acho que por conta do autoconhecimento, de fazer terapia há algum bom tempo, eu acho que eu consigo até ter o meu, né? Sim. O meu equilíbrio ali, do meu silêncio. Você não se preocupa muito com o julgamento, né? Não. Por isso que você vem na cabeça e você já fala e tal. Mas eu acho que muita coisa mesmo, né? Tem coisas que ainda assim, pode ser que às vezes eu falo, opa, deu uma... Eita, caralho, deu uma exagerada aqui. Mas faz parte, né? Mas tem coisa que eu consigo ponderar também, assim. Acho que por conta da maturidade, né? Daqui a pouco fazer 40 anos. Ô, Nath, você praticou algum outro esporte antes? Sim. Antes do crossfit, eu... Meu pai, tipo, ele é educador físico. E aí ele tinha uma... Ele é crossfiteiro também, né? Ele é crossfiteiro, Serginho. Ele tava na competição da Crown, né? É, ele tá treinando na Crown. Quem morre deco, ele morre... É, ele deve ter parado de falar. Meu pai fala muito, por isso que eu acho que eu falo muito também. Exato. Ele é crossfiteiro. Exato. Educador físico. E aí ele tinha uma... Ele falava que o professor dele da faculdade dizia, quando você tiver um filho, você precisa apresentar pra ele as modalidades. ou talvez ele se descubra em um esporte coletivo ou individual. Dê essa oportunidade pra ele. E aí ele foi testando a gente em vários esportes. Sei lá, tipo, eu fiz 10 anos de natação. Desde os 3 meses de idade, eu fiz natação até os 13 anos, né? Basicamente. E por conta que ele queria que a gente fizesse um esporte. Eu acho que talvez nem ele sabia muito o porquê, assim, que era importante. Hoje vem dos benefícios não só físicos, mas de saúde mental e tudo mais. Só que acho que foi, sabe, essa cultura, tipo, da faculdade. E a gente foi. Então, eu fiquei muito tempo fazendo natação. Odiava. Eu só ia pra comer a coxinha e o tampico depois do treino, mas eu ia. Mas, enfim, fui fazendo um pouco de tudo, assim. Mas antes do crossfit mesmo, eu tava fazendo boxe. Eu gostava muito de um treino mais intenso, a coisa de suar. Acho que até por conta da intensidade, tipo, que eu gastava e meu corpo, sei lá, equilibrava um pouco os meus neurotransmissores, assim. E o que você acha que te atraiu tanto a permanecer no crossfit? A ter uma adesão tão grande? E até abrir um boxe, né? A ponto de fazer disso um negócio, inclusive, né? Cara, eu acho que é por conta da intensidade, né? E acho que essa motivação de saber que todo dia é diferente. Então, eu sou uma pessoa que eu... Cara, por conta da minha forma de viver, dos meus pensamentos, enfim. Da forma como eu me conheço, eu não gosto muito de, tipo, obrigatoriedades, de planilha. Eu não funciono muito nesse lado mais... Como posso dizer? Matemático. Eu iria pro lado do relacionamento, né? Porque você é uma pessoa muito complicativa. É que eu fluo muito bem na parte abstrata, vamos dizer. Mas na parte que, tipo, precisa... Sabe, eu não... Eu acho que é a questão daquela disciplina de estar tudo rígido, né? Acho que você gosta do negócio mais solto. Eu gosto do TDAH também, tipo, de ter essa planilha, de ter um calendário, de ter essa parte rígida. Você gosta um pouco mais da liberdade. Eu gosto da minha liberdade de fazer, contar essa história pra mim. Cara, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu gosto. Então, acho que não ter uma rotina, tipo, ah, eu já treino A, B e C. Nossa, mano, nem a pau. Então, acho que isso me motivou. O CrossFit trouxe pra mim essa liberdade de, meu, todo dia tem um estímulo diferente. Acho que isso me pega, assim. Todo dia não é uma mesma coisa. Mas você falou um negócio legal que isso me lembra também os primórdios, né? Que a gente ficava acordado até tarde pra ver qual que era o odd. É um negócio que... Na nossa época não tinha PP. A gente só sabia o odd no dia. No dia, né? Era que eu faço o CrossFit, gente. Na época dos dinossauros. Eu estou no CrossFit, mano, há 10 anos. Então, assim, quando eu comecei, não tinha PP, não tinha nada. CrossX era um sonho. Exato. Eu fui ter o CrossX na época que eu abri o Box, o primeiro aplicativo. Quando depois que eu fui ser, tipo, dona de Box, assim. Porque a gente era, mano, da época que era tudo somato, né, amiga? Somato. Uma década. Exato. Acompanhava muito mais o site da CrossFit, aqueles workouts que tinha. Não, acho que já tinha a CrossFit.com já. Acho que era a única informação que a gente tinha era isso. Já saía. Porque peguei essa época também. Estou uns 10 anos no Cross. Aí, quando tinha o odd que era só de peso, todo mundo achava mó chato. Fala, nossa. Eu gostava. Não, que o odd do dia era só... Era o back squat, sei lá. Tipo, sete séries de três overhead squats. Ah, sim. Era esse o odd. Pô, não vai ter nada de mais. Vamos criar alguma coisa. Vocês atrapalharam a vida do programador desde sempre. Exatamente. Desde sempre. Ai, gente, mas pode falar. Isso é odd? Você deve se preparar o dia inteiro para... Lógico. Para fazer três back squats. Ai, eu fui, olha... Nós não vamos discutir agora. Exato. Educadores físicos vão surtar. É que hoje a gente tem com o que comparar. Então, vendo o que a gente tem hoje, realmente... Não era isso mesmo que era legal, né? É que vocês queriam sair suado, né? Exatamente. E assim, eu acho que... Mano, eu contraponho isso porque eu sou dona de boxe. Então, tipo, além de tudo, quando tem a parte da programação, né? Obviamente, eu não... Não me envolvo nisso, né? Não sou educadora física, mas eu junto a minha equipe e falo, ó... Vamos lembrar que a gente tem o quê? Atletas da vida real, alunos, comerciais. Então, a gente precisa... Tem que ser comercial o treino. Exatamente. Não vamos priorizar... Não vamos ser responsáveis também, mas, meu, tenho que priorizar a parte dinâmica, a parte, né? Tipo, do crossfit e crossfit, assim. É o que a gente trata aqui. Você quer ter um treino de performance, você vai fazer, por exemplo, uma sessão só de força, a gente vai tratar com atletas. Exato. Eu quero tratar com o pai de família que vem e tem uma hora de treino, o treino dele vai ter que ser comercial. A gente diz comercial, óbvio que é programado e tudo pensado, mas é um treino, meu, ali, pra pessoa estar em uma hora, meu, tá vivendo uma hora incrível. E conseguir viver todas as sensações. Lembrei aqui, o que tinha muito era aquele 25 minutos pra achar a carga máxima de um... como que é o high-pull lá? Sumo deadlift, high-pull. Nossa, não dá. Sumo deadlift, não dá. É sério? Ele tinha que ser tirado. A gente vai ficar 25 minutos aqui pra achar a carga máxima. Não, não dá. Inclusive, o Fight Gonna Badge lá, que tem o sumo deadlift, não é? Foi um dos primeiros que eu fiz no crossfit. Quase que eu desisto. Crossfit total. E falando nisso, esse ano, vamos falar um pouco agora que a gente tá no período de open, né? Ainda tá no hype isso daí. Esse ano, a gente teve um open bem inclusivo, né? Você fez os workouts, né? Fiz, tô fazendo. E aí, o que você tá? Tá lá no canal, inclusive. Você mostra lá o seu... Eu fiz um ao vivo do 24.1, da minha humilhação. Burpee com dumbbell. Humilhante. Olha o whisky, eu consegui fechar. No limite ali, ó. 14,43. Dei a minha vida. Sim, mas tá ótimo. Você fechou, Rafa? Como que se eu fechei? 10,37. Ó, eu fiz. O tempo sabe de quem? Eu acho que ele deve ter, depois que é feito, ido melhor, né? Mas tá no YouTube, tá? Do Tato. Olha lá. Mas aí, até aí... Você também... Do Tato. Porra, o Tato. Elite, Atleta Games. O Tato fazer burpee, aí você também tá querendo... Atleta Games. Ai, eu não gosto desse tipo de RX tóxico. Graças a Deus, no meu box não tem RX tóxico. Não, mas comenta aí os workouts. Eu tenho uma opinião também sobre os workouts. Eu me ferrei, mano. O segundo foi pior de tudo. Agora o 24.2 eu direi. Mas você não achou que foi mesmo assim um pouco mais inclusivo do que... Não, com certeza. No box, tipo... Mas, mano, Double Under, vou te falar, viu? Mas você viu que agora a perna do frango vai ser destroçada, né? Será que é pistol? Acho que não. Porque teve muito no curso de DJ. Aí se foge totalmente do inclusivo, né? Amiga, teve muito. Mas sei lá, às vezes ele passa uma outra X de adaptação. Mas tá aí, vai ser bem... Vai distanciar muito. Mano, é capaz dele passar, sei lá, tipo, fiquei pensando um back squat e um all-walk. Não é difícil, cara? Bom, até sair o episódio nós já vamos saber. Já vamos ter feito, sendo humilhados. Até agora nenhuma dica deu certo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos fazer uma brincadeira. Ah, um bolão? Bolão, é. Qual que é a sua opinião? Eu acho que vai ser Truster com Barmas Swap. Truster com Barmas Swap. Você já tinha falado isso, né? E aí, Rafa? Deve vir uns all-walk chato pra caramba com... Cara, será que Truster? Truster é a cara do Open, um Truster, hein? Sempre tem. É. É. Eu acho que pode ser que venha um all-ball, porque seria um Truster. Vamos pensar. Pode ser um all-ball mais simples, né? Mais inclusivo, é. Não sei. E o all-walk, eu acho, um complexo de ginástico. Ó, eu vou na sua pegada. Eu acho que pode ser, talvez, alguma coisa... Sempre tem algum tipo de pull-up, né? Geralmente, Cast to Bar. Com o suspenso, né? Então, eu acho que deve ter alguma coisa ali de chest to bar e, talvez, um fran. Pode ser um fran com all-ball e ainda uma pesaria. Eu preferiria um fran com all-ball do que um fran com o... Porque acho que tem alguma coisa pra arregaçar com os fran. Há um... Eu acho que deve ter algum R&M. É que, assim, a gente tá levando em consideração esse negócio do frango, mas isso... A gente aqui no Brasil chama o cara de frango. Lá não é assim. Não tem nada a ver essa associação. Lá eles não chamam... É, mas de qualquer forma... Às vezes eles tretam no meio do podcast e você fica expulso. Já aconteceu. Já tivemos que prausar episódio. Mentira, maravilhoso! Geralmente, quando acontece, é o Gui que pede arrego. Eu sempre perco. Não tem jeito, né? É lógico. Se você for subir a régua, aí não vai dar certo. É, porque realmente esse negócio do frango é nosso aqui. Que a gente olha pro caralho e é seu frango lá nos Estados Unidos não tem isso. Faz sentido. Então acho que talvez não tenha nenhuma associação. Como é na Arábia? Boa pergunta. A gente tem um sentido igual no Brasil. O cara é marromeno, que parecia um frango. É. É o Kibe. A gente chama a cara de Kibe. Agora, olha só, Nath. Isso eu acho que é legal da gente falar, porque assim, eu acho que nós temos algumas figuras na modalidade que colaboraram muito com o crescimento, né? Do crossfit, principalmente aqui no Brasil. E você, sem dúvidas, tá nessa galera aí que colaborou e continua colaborando muito. Ao que você associa isso? Por que você acha? A forma de você comunicar, a forma de você mostrar? Porque você nunca foi campeã. Você nunca... Obrigada. Amiga, produção. Eu digo assim. Você nunca ganhou nada. Você nunca inspirou ninguém. Você não tem uma medalha. Juro. Mano, minha diretora tá aqui, minha assessora. Eu tô sendo humilhada aqui. Deixa eu reformular essa. Eu gosto muito de ter umas partes de humilhação minha no Soul Test. É sempre assim. Eu adoro. Pode pegar esse corte. Eu quero esse corte. Mas vamos lá. Você nunca foi campeã porque esse nunca foi seu objetivo. Nunca foi seu... Você nunca focou nisso. Vamos falar que isso. Vamos falar que a gente nunca focou. A gente nunca focou. O seu foco nunca foi ele. Sim, nunca foi ele. Vamos reformular. Não é mesmo? A equipe dela pode confirmar isso. O seu foco sempre foi outro. Exato. Porque normalmente o atleta inspira muito, né? Porque é lá, sabe, no pó de campeão. A gente acompanha toda aquela jornada ali do atleta. E você sempre como comunicadora. Então, assim, o que você associa essas pessoas que Ah, Nath, eu comecei o CrossFit por sua causa. E você recebe muito isso. Com certeza, né? E o que você acha que foi o diferencial? Que fez você influenciar tantas pessoas? Cara, eu acho que realmente tem a ver com a forma como eu me comunico. Eu acho que, assim, eu me vejo como uma intermediadora entre o educador físico e o praticante. Então, eu sou a pessoa que vai trazer isso para o popular. Que vai desmistificar e trazer de um jeito que o povo entenderia. Como é falar para a galera? Tipo assim, mano... Movimentos funcionais constantemente... Galera, é um treino muito dinâmico, legal. Cada dia tem um treino diferente. Você vai mexer seu corpo inteiro em uma hora. Cara, vai ser suficiente para você. Então, assim, de trazer essa forma prática de comunicar o esporte. E também de deixar isso acessível, né? No sentido de... Meu, você consegue... De mostrar o que realmente é a base do CrossFit. Que é, mano, é o esquema. É, eu acho que a sua comunicação simplificou muito a modalidade que realmente... Isso é movimentos funcionais. É um treino que vai te deixar cansadão e vai ser bom. Você vai gostar. Amanhã você vai fazer um negócio diferente. E eu acho também que o canal, né? Eu criei o primeiro canal no YouTube falando sobre CrossFit. Legal. Há 10 anos. Então, eu trouxe muito conteúdo do tipo, o que é CrossFit? Todas as... Eu fazia um vlog, assim, da minha vivência. Tipo, gente, eu abri a canela hoje. Eu vivi tudo que uma pessoa que começa... Vive diariamente. Tipo, eu passei por abrir a mão e falar... Gente, eu testei essa pomada e de gravar muito review dessas coisas antigamente. Eu uso meia alta pra pular, sei lá, caixa, não sei o quê. Então, eu fui trazendo essa vivência. Então, acho que foi essa naturalidade. Não foi algo programado. Eu vou fazer um conteúdo pro iniciante. Não, porque eu era iniciante. Então, eu vou fazer a minha... Eu vou mostrar pras pessoas o que eu estou vivendo. Tipo, igual a Kéfera fazia vlog na época, a Marimum, né? Tipo, da época de YouTube. Vlog da vida. Então, a minha vida era o quê? CrossFit e televisão. Exato. E isso foi se construindo. A gente chama de gatilho da identidade. Que lindo, gente. Eu tenho um novo nome, amigo. Fala mais. Viu? Eu fui o gatilho da identidade. Eu sou o gatilho da identidade. Hoje muitos explicam isso, né? Carolina. Muito legal. Muito lindo. Você tem que criar conteúdo. Cria um conteúdo facilitado, né? Pra as pessoas poderem entender. não vem muito técnico. E você fez isso de forma empírica, né? Foi colocando... Olha, só palavras lindas, hein? Empírico. É, você foi colocando na sua cabeça e foi dando certo, né? Não, é porque assim, eu gosto de criar. Então, eu sempre criei coisas, conteúdos, né? Cara, eu fazia os primeiros desafios que a galera hoje viraliza fazendo desafio. Ou eu tinha um conteúdo muito bom também, né? Que tá lá no canal com o meu personal de dica de condromalácia. Então, o Túlio, tipo, a gente fez uma programação de fortalecimento pra joelho. pra tudo. Como eu já tinha, tipo, isso na minha vida, minha família, né? 70% da população feminina tem e nem sabe. Então, eu desbravei muito esse universo do fortalecimento de joelho, mini band, quando ninguém falava sobre fortalecimento e treinos disso no crossfit. Então, tipo, além de ter a irreverência ou conteúdo scale, divertido, eu também trazia essa credibilidade de, meu, conseguir entrevistar algum educador físico, de entrevistar também as minhas pessoas. E já que eu não sou, né, não sou educadora física, eu vou facilitar trazendo alguém que possa falar. Então, eu fazia essas collabs, assim, no canal. Treino, ensinei, tipo, a galera fazer pull-up. Hoje tem gente que fala, mano, fiz toast bar porque eu vi no seu canal há, sei lá, sete, oito anos. Legal, né? Então, isso é legal. Acho que é, tipo, trazer essa informação da minha vivência. Puta, vamos falar pra galera, vamos ver se a galera consegue aprender isso. Vamos postar, tipo, pra ver se... Porque não tinha muito na nossa época técnicas, progressões de barmanção. Não, hoje isso é muito comum. Mano, não tinha nada. Eu nem lembro. Até porque acho que as pessoas nem sabiam ensinar isso também dessa forma, né? Exato, não tinha essa vivência. A gente não tinha essa experiência de progressões ou dessa, né, de facilitar ginásticos pra galera ou facilitar, tipo... Era meio que na loucura mesmo. É, era meio, sei lá, vai fazer, só pode fazer pull-up quando fizer um restrito. É. Tipo, era isso, assim, né? Não que não está certo, mas a gente só tinha essa experiência na época.